Amém. 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 A minha cabeça é bem, a minha data. Tem que fazer um forte da minha cabeça. É assim que é marado. Eu vou fazer barulhamento, sobre isso mesmo que eu estou com chiste. Uma房fa. Eu não vou falar barulhamento, mas eu não posso falar barulhamento, uma bambina sempre que eu estou com isso. Mas vamos falar lá e não é mais, e a mistéria boa. É um dos dias que não devemos saber. Porque o que o que o que a gente tem é, é que a gente tem que falar, é que a gente tem que ficar mais na nossa. Não é que a gente tem que ficar mais na sua vida. Agora, o que a gente tem que ficaria na sua vida e a gente tem que ficar mais na sua vida. Não muda de quando a minha cabeça, não muda de quando-a? Não muda de quando a� innocui, não muda de quando? Não muda de quando nunca? Não muda de quando ela me apresenta e com o que eu faço? É um problema que eu não me acolharia. Não muda de quando eu acolharia. Eu não pedi mas o que eu acolhava, eu não diria mais. Eu não gostava de quando eu daria um tempo. Eu não disse alguma coisa. Eu não senti muito mais. Eu não vi. Eu também deixava. e a nova papada, uma nova avesse o que sou, e a nova avesse a sra. Cártara é a tílpia, cártara é a merda, a nova avesse o que você quer fazer, a nova avesse o que você quer fazer, da mancas que vai a ser minha vida. Tivemos em todo o que há nada a um nosso. Agora digo, senão se animar bem. Morri, morri. Já cá, nós vamos nos preparar na IOT. É um sistema que eu vou parar com a cabana, quando eu estava na minha vida, eu estava aqui na casa, mas eu estava lá na época. Eu estava aqui na casa, eu estava aqui na casa, eu estava aqui no caminho. Não sei, não sei, não sei. Eu estava aqui em um lugar com isso e eu estava aqui em um lugar, e ele veio ao dormir. e o que é? Ah, passe, passe, passe! O meu papão foi arrumado, o papão foi arrumado lá no dia do clube do clube do clube, aí eu sei. Se o que me deu, aqui eu sei, passe, não vai pegar o cena. Não estou tudo, mas é pra se. O papão foi arrumado, Mas está aqui agora não é que o controle era que os carregalha, como os aguarda, como os carregalha. Para mim, na dica do homem, agora, não se chamou a nessim, quando eu peguei quem foi kaum a rar, ela acolhe, escutado, E agora, minha irmã conta de Parná, E a música do vento do cuíro, Aí ela dela pôr por aí, Aí de estuária, ela tá, Agora o filho não afotou, que já matou. Vai lá no ar, não é o solto, Na rua ali, que não é batido no mar, Pra conquistar a irmã com Deus, Ficar aqui na terra, Vai e vai ali. Vou fazer aqui um conceito, Vai e vai ali. Minha irmã toda a terra, Vejo que o mundo está chegando. Então, não paramos a maior, Para o salão, essa é a vida. Eu participei no funcionamento, Com o meu avô, Dao meu avô, Eu formulei a roupa, Que dizem, e formam. Sãto e com o avô. E aí O que é isso? Amém!